Uma neblina crescente em partes do norte da Indonésia, causada por incêndios forestais, está preocupando as autoridades locais e ocasionando diversos problemas de saúde na população. Nesta quarta-feira, novos incêndios tomaram conta de algumas regiões do país, causando uma enorme fumaça nas ruas. Uma agência de saúde disse que cerca de 120 mil pessoas sofrem de infecções respiratórias agudas. A maioria dos doentes é de crianças e idosos. Esta médica, da província de Kalimantan Central, diz que não são apenas as doenças respiratórias que estão aumentando. Outro problema decorrente da neblina é a poluição da água, causando o número crescente de pessoas que sofrem de diarreia. Os incêndios florestais em ilhas da Indonésia também atingiram os vizinhos Singapura e partes da Malásia. Várias escolas fecharam e companhias aéreas tiveram que tomar uma atitude. Mais de 400 voos foram cancelados em todo o país devido à baixa visibilidade da pista. Esse passageiro diz que a interrupção atrapalha as viagens de muitas pessoas, mas do jeito que está, não é possível voar. Os incêndios são ocasionados principalmente pela prática da agricultura coivara. Nela, a plantação inicia-se através da derrubada de mata nativa, seguida pela queima da vegetação. Esforços anteriores por parte do governo não chegaram a uma resolução para deter essa prática, o que poderia levar anos devido às disputas políticas ilegais. Grupos ambientalistas solicitaram às autoridades um plano a longo prazo para lidar com a queima anual dessas áreas florestais. A Indonésia suspendeu as operações de quatro empresas que supostamente causavam alguns desses incêndios e lançou uma investigação contra mais 200. A Indonésia suspendeu as portas das 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 portas. Tchau.